Samsung Galaxy S24 Ultra, pois é pessoal, já estou com ele aqui em minhas mãos e nesse vídeo nós vamos fazer o unboxing e primeiras impressões e vamos explorar ali várias características desse aparelho. Tudo bem, eu sei, não tivemos aqui uma evolução tão significativa em relação ao hardware, as configurações. Em compensação, nós temos aqui o Galaxy AI em sua totalidade, a inteligência artificial da Samsung mais presente do que nunca. Lá no lançamento, no evento que rolou nos Estados Unidos, na Califórnia, que eu estava presente, eu pude testar algumas dessas características do Galaxy AI e de fato é muito, mas muito top. Ah, Geseão, mas isso aí, cara, já existia nos modelos anteriores, tu é doido, eu tenho o S23 aqui, eu já faço quase tudo isso. Pois é, você falou bem, quase tudo isso, mas não tudo, tem algumas características que só está presente, pelo menos no primeiro momento, na linha S24, porque a Samsung não é besta, eles não vão lançar para a linha S23 todos esses recursos, eles vão segurar um pouquinho para vender o máximo possível da linha S24 e aí depois, provavelmente, eles vão liberar tudo ou quase tudo do Galaxy AI para as outras linhas, né? Talvez ali a linha S23, S22 e por aí vai. Não sei se as linhas anteriores também receberão todos esses recursos. Mas deixa de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo! Uma coisa legal do S24 Ultra é que ele continua vindo para o Brasil com o processador da Qualcomm, no caso aqui, o mais moderno, o mais poderoso, o Qualcomm Snapdragon 8 de terceira geração. Já o S24 e S24 Plus vão vir para o Brasil com o processador da própria Samsung. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Vamos focar nesse sem vergonha aqui, que sim, gente, é o que há de melhor no mundo Android atualmente. Mas claro que você pode discordar totalmente de mim e apontar um outro smartphone que seja melhor do que ele. Quando eu digo, gente, preste atenção nesse detalhe, tá? Quando eu digo que é o que há de melhor no momento, é no conjunto da obra, é em tudo que o aparelho entrega. Eu falo assim, em tela. Ah, José, mas tem um tal modelo que tem uma tela melhor. Tudo bem, eu falo na canetinha, na S-Pent. Ah, José, mas... Cara, dificilmente você vai achar um smartphone que entregue tudo que esse entrega e vai ter uma S-Pent, vai ter uma caneta, né? Então, por isso que eu falo, é no conjunto da obra, a Samsung conseguiu realmente juntar ali tudo que há de melhor, ou quase tudo, pode ser que a gente encontre uma coisa ou outra que não, em um único smartphone. E esse smartphone é esse daqui, é o S24 Ultra. Por mais que você não concorde, mas preste atenção em todos os detalhes. O bicho é arretado, gente, não tem muito pra onde correr, não. E deixa de conversa e vamos abrir aqui essa caixa. Olha só, não precisamos de canivete, é só a gente, ó, puxando aqui. Vamos puxar aqui também, lá vem, lá vem, lá vem ele. E só um detalhe, eu não sei se vocês perceberam, mas a caixa da linha S da Samsung aqui no Brasil, ela é um tanto quanto mais grossa do que lá fora, né? Se você assistiu algum vídeo de gringo lá dos Estados Unidos e tudo mais, vocês perceberam que a caixa é fininha. Por quê? Porque não vem carregador dentro da caixa. Aqui no Brasil... Eita, pegou geleia agora, viu? Não vou mentir pra vocês, não. Bota um replay aí, câmera lenta. Tu é doido, rapaz? O coração quase para aqui. Mas o que eu ia dizer é que aqui no Brasil nós temos carregador. Vem, a Samsung manda carregador dentro da caixa. Tu é doido, rapaz? Quando o bicho bateu no chão aqui que deu essa estremecida e pronto, vai voar lá do outro lado esse celular agora. Mas olha só, já vimos logo de cara, vemos ele aqui, né? Nessa cor cinza, titânio, né? Um aparelho agora feito em metal com titânio na sua composição. Pois é, é tendência, né? Vai ter muita gente que vai dizer, é Samsung fia de uma égua, rapaz. Copiou a Apple na cara dura logo no ano, né? Após o lançamento da Apple com titânio também nos seus iPhones, a Samsung vai lá e imita. Vai ter gente que vai dizer que é imitação. Vai ter gente que vai dizer que é tendência. Porque aparentemente é uma tendência de mercado utilizar o titânio na composição do metal, pra construção do aparelho, mais resistência. Consequentemente, menos arranhões e também a questão do peso também. Que dizem que o titânio é mais leve do que outros metais, né? Mas vamos lá, vou tirar aqui essa partezinha. Vamos ver o que é que vem tanto dentro aqui dessa caixota, que é o guia rápido, né? Que realmente é um guia rápido, não tem muita informação aqui não. Aqui é aquele velho primeiro socorro, né? Você, ah, surgiu uma dúvida, como é que eu boto o chip? Aí você vem pra cá. Ah, eu preciso acionar a garantia, saber informações sobre a garantia. Aí vem pra cá, porque o restante é o manual mesmo em si, já fica dentro do próprio aparelho, no aplicativo lá de manual. Aí vem aqui o cabo USB-C nas duas pontas, vem a chavinha ejetora, que eu mostro já já pra vocês o slot do chip. E nessa caixinha aqui é só isso, não vem mais nada. Aí aqui nós temos ele, nós temos o aparelho, o sem-vergonho. Olha isso, gente. Ô bicho chapula da pega, rapaz. É pesado, viu? Não é maneiro não. Eu até achei que ele ficaria um pouco mais leve do que o modelo anterior, mas pelo que eu pude perceber, não deu muita diferença não. É imperceptível praticamente. Já vou aproveitar que nós já estamos olhando pra ele aqui e vou pegar a chavinha. Meu Deus do céu, não tô conseguindo tirar a chavinha, pessoal. Aê, rapaz, saiu. E já vamos olhar aqui o slot do chip. Gente, presta atenção no detalhe, viu? Gazeal, eu comprei um S24U, tá? Pois tome cuidado, seu filho, uma égua, pra você não enfiar isso daqui no buraco errado. Porque aqui é o microfone, tem que ser nesse outro buraco aqui, viu? Se você botar no buraco errado aí pode dar merda. Aí, olha só, pessoal. Temos aqui slot duplo, né? Então você pode usar um chip e dois chips se quiser, mas não pode expandir a memória, você não consegue usar cartão de memória. E nós temos a borrachinha ali pra dar aquela protegida contra a água, porque sim, ele conta com a certificação IP68. Então é um aparelho realmente à prova d'água. Aquele famoso celular que você pode mergulhar na piscina, no rio, e tirar aquelas fotos, fazer aqueles vídeos debaixo d'água. No mar, eu não recomendo, né? Porque água salgada aí é complicado. Mas vamos finalizar o unboxing. Vamos abrir aqui essa outra caixinha, que é o carregador, que é o diferencial em relação aos outros países, onde a Samsung ainda insiste, né, ali, em não mandar o carregador. Igualmente, ali, tem outras marcas que, né, que lançaram essa tendência dos infernos, rapaz. Esse negócio de mandar carregador. Ah, Gisele, mas é a ecologia, mas é o meio ambiente, tem que se preocupar com isso. Eu concordo, gente. Mas será que não existe outras medidas, né, que ajudaria mais na questão do meio ambiente? Acredito que sim. Tudo bem que também a Samsung fala, né, que boa parte dos materiais utilizados aqui são materiais recolhidos ali da rede de pescas do mar, canudo, tudo isso, esses lixos que dá pra recuperar, que dá pra reciclar, eles utilizam nesses aparelhos, fazendo assim uma boa atitude em relação ao meio ambiente. Isso, sim, eu acho que é de extrema importância. Agora, voltando a falar sobre o carregador, o que é que acontece? Aqui, nós temos uma fonte, né, um carregador Super Fast Charge, com 25 watts de potência. E aí você diz, pô, Gisele, legal, né? É um carregador rápido, 25 watts e tal. É, é rápido, mas não tão rápido quanto esse aparelho aqui suporta. Ele suporta até 45 watts. E a Samsung manda um carregador de 25, que não é ruim, mas pelo preço do produto, né, e tudo que ele entrega, acho que merecia dentro da caixa e um carregador de 45, né, com a potência máxima ali que o aparelho suporta pra ter um carregamento extremamente rápido. E não apenas rápido. Gisele, mas vem cá, tem mais coisa dentro da caixa? Será que vem capinha? Vem? Agora vem, acaba, velho. Eu duvido, eu pego a aposta como a gente não acha que uma capinha nem pra fazer um chá. Tem não, ó, tem nem como tirar. Tava tentando tirar aqui essa parte aqui, ó, mas não sai não. Só tem isso, 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 e isso, e acabou-se. Acabou-se o que era doce. Agora vamos focar no que interessa. No bichão, no sem-vergonha, no fio de uma égua, que eu já vou aproveitar e, ó, tirar aqui esse adesivo, vou tirar esse outro aqui também, e vou dar aquela limpadinha, ó, 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 aquela limpadinha na traseira, pra mostrar pra vocês no detalhe. E esse que a Samsung me emprestou é na cor cinza titânio. Mas ele também tem outras cores, mas todas elas um tanto quanto sobras. Eles não quiseram lançar, pelo menos nesse primeiro momento, uma cor tão chamativa. Pois é, pessoal, não é segredo pra ninguém que eu, particularmente, acho muito bonito esse design da linha S Ultra da Samsung. Eu só não acho mesmo mais bonito do que quando vocês pegam esse dedinho aí e botam pra atorar no botão de gostei. Quem não tá inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho pra receber notificações sobre todos os novos vídeos. Muita gente acha que tá inscrito e não tá. Muita gente acha que tá com o sininho ativo e também não tá. Então já verifica aí pra ficar ligado, ficar antenado, que eu vou trazer também, eu quero trazer os outros S24, tanto o S24 normal quanto o Plus. Ah, e deixa eu mostrar pra vocês também aqui, no detalhe, ela, pessoal, a S Pen, o grande, grande trunfo da Samsung, né? Esse é um grande diferencial dos aparelhos da Samsung. Olha só, pessoal, a canetinha, rapaz, pequenininha, e você consegue usar ela como um controle remoto, rapaz, consegue acionar as câmeras, a distância e tudo mais. É muito legal. Isso realmente, é por isso que eu falo pra vocês, é quando você olha o conjunto da obra, não é uma coisa só. São várias, várias e várias coisas que a Samsung adiciona nesse aparelho na linha Ultra que faz com que ele seja considerado, assim, o que há de mais completo no mundo Android. Não vou nem botar iPhone na conta porque já é outra proposta, né? Pra galera que gosta de iPhone é complicado. Mas se vocês quiserem, eu posso até tentar trazer um comparativo entre o S24 Ultra contra o iPhone 15 Pro Max. E aí, será que vai dar um duelo bom? Ou não? Coloca aí nos comentários. E agora vamos falar um pouquinho sobre essa tela. tela essa que levantou muita polêmica. Porque como vocês estão percebendo aí, ela não tem mais aquela borda infinita. Tirando um pouco do glamour que a gente tem, por exemplo, no S23 Ultra. A Samsung tentou justificar o fato de agora a tela ser flat, né? Chapada. É que é mais fácil, mais cômodo pra utilizar a S Pen. Esse argumento não, né? Não caiu muito no gosto popular. Vi muita gente comentando aí que anteriormente, no S23 Ultra, por exemplo, aquela telinha, aquela descidinha ali na lateral já não incomodava. Agora, quando o assunto é a tecnologia dessa tela, nós temos aqui uma tela Dynamic, AMOLED, LTPO, né? Uma tela que vai de 1 a 120 Hz de taxa de atualização. O brilho está muito mais alto, podendo chegar num pico máximo de 2.600 nits. Pra efeito de comparação, o modelo anterior só chegava no máximo ali a 1.750. Então, nós tivemos um aumento ali de quase 900 nits. E isso, no final das contas, nos frigidos ovos, faz muita diferença. Principalmente quando você está naquele ambiente aberto que o sol está assim, torando, meu irmão, em cima da tela do celular que você fica Eita, moleque, o que é que está aqui, rapaz? Eu estou tentando ler, eu estou tentando ver, eu não estou enxergando direito. Isso já não acontecia no S23, na linha anterior, né? Eu estou ficando doido. Mas agora, com o brilho muito mais alto, ajuda ainda mais nesse sentido. Outro ponto que também ajuda é a tecnologia desse vidro frontal, que é o Korn Gorilla Glass Armor. Pois é, tecnologia novíssima que promete reduzir até 75% os reflexos. Por isso que eu falei que esse ponto também ajuda muito na visibilidade. Ah, e ele está até quatro vezes mais resistente a arranhões, a riscos ali visíveis. Mas aí o fabricante vai lá, coloca tudo isso na tela e o fio de uma égua chega e pá, bota uma película de 15 reais. Rapaz, aquelas películas fuleiras, que vai atrapalhar muito no quesito visibilidade, né? E sensação também. Porque tem isso, quando você bota uma película, ela acaba tirando um pouquinho dessa sensação gostosa de arrastar o dedo na tela. Eu sei, gente, eu estou zoando aqui uma película de 15 reais, mas querendo ou não, independente da película, ela tende sim a tirar um pouco dessa experiência, né? Todo esse anti-reflexo que a empresa, a Gorilla Glass lá, coloca nos seus vidros frontais dos smartphones. Não estou dizendo para você não colocar a película. Vai que você não coloca, ah, já se eu disse que não é para botar não. Aí você quebra a tela do seu celular e você vem me xingar aqui nos comentários. Eu não estou falando isso, eu só estou dizendo que querendo ou não, a película dá sim uma leve, algumas películas mais, outras menos, mas dá uma atrapalhada em toda essa experiência. Agora, quanto ao tamanho, não mudou nada. Temos aqui 6.8 polegadas. É uma tela muito, mas muito grande. E como vocês estão vendo, as bordas são extremamente finas, fazendo com que tenhamos ali um aproveitamento ainda maior. Mas tem um ponto que tem chamado a atenção da galera e não para o lado muito positivo, que são as cores dessa tela. Por conta dela ter a tecnologia AMOLED e de se tratar de uma tela da Samsung, todo mundo espera cores extremamente vivas, super saturadas. Mas não é o caso. Eu não sei se dá para vocês perceberem aí olhando através da câmera, mas na vida real, quando você coloca lado a lado com outros smartphones, até da própria Samsung mesmo, você percebe que falta um pouquinho de cor. Não é que falta, né? A Samsung veio a público, ela disse que é uma tendência, uma calibração que foi feita nesse aparelho, que realmente é para ser assim. E óbvio, se você não está comparando o tempo todo, colocando lado a lado, deixa eu ver aqui quem é mais colorido, deixa eu ver aqui, você não vai perceber isso, tá gente? É mais nessa questão, quando você pega dois aparelhos, um S23 Ultra, por exemplo, ou qualquer outro S23, S22, S21, S20 e coloca lado a lado, você percebe que as cores são mais saturadas no outro modelo do que na linha S24. Eu acredito que dependendo ali da repercussão, a Samsung pode voltar atrás e dizer, rapaz, eu vou mandar uma atualização aí para esses filhos de uma água botar o colorido no talo. Não quer colorido? Tome ele colorido. Não sei, não sei se isso vai acontecer, mas eu acredito que eles têm aí consciência de que se é o público começar a achar ruim mesmo, eles lançam aí uma atualização e a possibilidade de a gente colocar um modo mais vívido, que inclusive ele tem. Olha só, se eu entrar aqui em configurações, preste atenção que aqui em visor temos a opção ó, 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 vívido. Então dá para você selecionar entre o natural e entre o vívido. Olha que interessante, rapaz, natural, vívido. A diferença é que é o seguinte, geralmente nos aparelhos quando você sai do natural e vem para o vívido, é uma diferença brutal, cara. Você vê que as cores fazem... Né? Nossa, é monstruoso. Aqui não, é muito sutil, às vezes você nem percebe muito, preste atenção, ó. Vou tentar mostrar de novo. Natural, vívido, natural, vívido. Não está acontecendo basicamente nada. Então eu creio que em algum momento pode ser que a Samsung coloque ali, ó, aqui o modo vívido muito mais vívido do que realmente está nesse momento, nesse primeiro momento. E o que você pode fazer aqui é mudar a temperatura das cores. Ah, José, eu gosto de cores mais frias. Bota aqui. Agora eu gosto do mais amarelado, então você bota em cores mais quentes. Eu vou deixar no padrãozão aqui. E aqui em configurações avançadas, você pode tirar um pouco do vermelho, do verde e do azul, o famoso RGB. Aproveitando que eu estou aqui dentro, deixa eu mostrar para vocês a sensibilidade do movimento, que aqui é onde você pode optar por padrão, aonde ele vai cravar a tela em 60 Hz, fazendo com que ele economize bateria, mas você perde um pouco dessa experiência suave, né? Olha isso, gente. É como se o 60, aqui ó, o 60 é aqui, todo tatatatatatatá, e aqui no adaptável, que ele vai entender o que está sendo mostrado na tela, se precisa ser mais rápido, menos rápido, e ele vai colocar de 1 a 120 atualizações por segundo, então ele tem essa possibilidade. Só que o adaptável, ele é inteligente, como eu falei para vocês, ele entende o conteúdo que está sendo exibido. Se você está lendo um texto e passa vários minutos, segundos, em uma tela só, não tem para que ele está atualizando 120 vezes por segundo, que a tela ela pisca, né? Ele consegue piscar até 120 vezes, mas você está lendo um texto, está parado aqui, para que diabo ele vai deixar em 120? Só gastando bateria? Então ele reduz e deixa ali em 1, em 2, 3, 4, 5, 6, 7, e por aí vai. Ah não, Geseo, eu estou jogando, meu irmão, eu estou botando para atorar no jogo aqui, Geseo, o jogo está rodando a 120 FPS, meu irmão. Aí sim, aí eles, ah, então o jogo está rodando a 120, então a tela precisa piscar 120 vezes por segundo para eu entregar para esse fim de uma égua a melhor qualidade, a melhor experiência possível. Então o modo adaptável é o modo automático inteligente, entenderam? Agora vamos voltar aqui para configurações que eu quero mostrar para vocês lá embaixo sobre o telefone. Aqui a gente vê algumas informações interessantes, como por exemplo, ó, informações do software. Temos já o Android 14, então sim, estamos com o Android 100% atualizado, olha ele tremendo, olha ele, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem o que, Geseo? Lá vem o que? Esse negócio aqui, ó, vem esse, esse robôzinho aqui, botando para atorar e só lembrando, gente, uma coisa legal, né, que a Samsung fez aqui na linha S deles, é que eles vão atualizar, bora meu filho, sai daqui, é que eles vão atualizar 7 anos, ele vai ter 7 anos de atualização de Android, então se nós estamos aqui com o Android 14, isso quer dizer que nós vamos até o Android 21, a One UI, que é a interface da Samsung, já está aqui na versão 6.1 e atualizações de segurança, se eu não me engano, é até mais do que isso, né, mais do que 7 anos, eu posso estar enganado, eu vou botar aqui na tela para vocês quantos anos de atualização de segurança a Samsung vai oferecer, é muita coisa, gente, realmente 7 anos de Android é bastante coisa, mas um diferencial muito legal, gente, da linha Ultra, é isso daqui, né, a S Pen, que não teve atualização, basicamente a mesma coisa que a gente já tinha na geração anterior, é uma canetinha à prova d'água e tal, com todos aqueles recursos, né, controle remoto, funciona também para tirar foto, você pode deixar o celular lá paradinho em algum lugar, e ó, você tem aqui todas essas possibilidades de mudar de câmera, passar para câmera de 3x, câmera de 1x, câmera, bora filho do égua, o Fê foi para mais, mas assim, dá para fazer tudo isso, é só treinar, é só treinar os movimentos aqui que você consegue, e lembrando que eu vou falar já já sobre as câmeras, tem polêmica também envolvendo essas câmeras aqui, e é muito legal, cara, realmente essa canetinha aqui faz toda a diferença, faz com que a Samsung seja basicamente a única empresa do mercado mobile a ter um recurso como esse, integrado já dentro do seu smartphone, isso é sensacional. Agora vamos falar um pouquinho sobre desempenho, eu sei, vocês estão ansiosos para eu mostrar os recursos do Galaxy AI, da inteligência artificial, mas já já eu mostro, tá? Agora é a hora de a gente abrir o COD, tem vários jogos que eu instalei, lembrando que ele não é um smartphone gamer, não é focado no público gamer, mas entrega desempenho de sobra, gente, entrega uma experiência perfeita, não tem aqui do que a gente reclamar, e lógico, não vai ter os gatilhozinhos aqui e tal, igualmente, como eu falei para vocês, os smartphones gamer tem essa proposta, vai ter esse diferencial, mas ele entrega basicamente tudo, inclusive, preste atenção no seguinte, nós não tivemos aqui diferenças, por exemplo, de memória RAM, de armazenamento interno, que já tem uma qualidade extremamente boa, faz tempo que eu abri o jogo, aí está demorando, vai carregar um monte de coisa aqui, mas assim, ele tem aqui versões com 512, 256, 1TB de armazenamento interno, com memória de 12GB, ele tem 12GB de RAM em todas essas memórias, e filho do mega, baixa logo, rapaz, ele vai ter basicamente tudo ali que o S23 Ultra tinha, em termos de UFS 4.0, que é a memória mais rápida do mercado, velocidade de leitura e escrita, e claro, que o processador teve sim atualização, saindo ali do Snapdragon 8 de segunda geração e vindo para o 8 de terceira geração, entregando mais desempenho, mais tecnologia e tudo mais. Então vamos lá, vou começar aqui a partida rapidinho só para mostrar para você, eita, olha, olha, toma rapaz, cara, está rodando muito rápido, 120 FPS, olha lá em cima, gente, 120 FPS, eu estou com uma conta aqui toda bugada, cara, ele fez login com uma conta que eu não uso, então ele está mandando fazer esse tutorial aqui, mas eu acho que dá para vocês terem uma noção da velocidade com que ele roda, velho, é miséria, rapaz, tu é doido, toma no meio dos peitos, ragabundo, ó, tu é doido, rapaz, 120, 115 FPS, quase o tempo todo, então sim, nós temos aqui um smartphone bruto demais que vai rodar qualquer coisa que você quiser com os pés nas costas, mas, Gesiel, eu quero ver mesmo, cara, é o tal do Galaxy AI em ação, mostra para a gente um pouquinho aí, o ideal talvez fosse eu gravar um vídeo específico para falar sobre essas características, né, da inteligência artificial, da Samsung, vá, 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 mas eu vou mostrar, vou dar uma pincelada nas principais, vocês que me acompanham aqui estão ligados que eu fui no evento lá nos Estados Unidos de apresentação, eu mostrei lá o funcionamento que é o que mais surpreendeu a galera, que é o fato de você conseguir traduzir, né, ali uma ligação telefônica, durante a ligação telefônica, ele vai entendendo o que você está falando e vai traduzindo para o idioma que você quiser, lógico, não existe todos os idiomas do mundo, mas existe uma carrada, não lembro agora de cabeça, mas vou colocar na tela aí a quantidade, nesse momento, de idiomas que ele já suporta, então se você precisa fazer uma ligação para uma pessoa que não domina o seu idioma, você não domina o idioma da pessoa, então você vai conseguir sim se comunicar, claro, o sistema ainda não está 100%, ainda tem ali que melhorar algumas coisas, você percebe que ele erra algumas palavras, aquela coisa, ainda não é 100%, mas já está ali caminhando para isso e cara, muito em breve, muito em breve, nós vamos ter ali esses recursos funcionando na sua plenitude, digamos assim. Outro ponto legal e que ajuda muito também é quando você está, por exemplo, aqui no WhatsApp e olha só, estou aqui numa conversa, negócio do agendamento ali do carro e tudo mais, só que, por exemplo, se essa pessoa não falasse português, ela estivesse mandando esse texto aqui em inglês ou o contrário, se eu não entendesse português, como era que eu ia fazer para entender? ia ter que copiar o texto, aí clicar lá em traduzir, geralmente aparece aqui traduzir, só que agora temos uma forma mais fácil de fazer isso, é só a gente vir aqui clicar nesse ícone, em todo canto que você mexe nesse celular tem esse íconezinho aqui que é do Galaxy AI, que é da inteligência artificial, eu clico aqui e coloco tradução de conversa, automaticamente ele vai, obviamente, vai perguntar qual é o idioma que você quer, você deixa aqui no automático que ele vai entender o idioma da conversa e para qual idioma, peraí, deixa eu pegar a canetinha aqui que fica mais fácil de mostrar para vocês, com o dedo, meu dedão fica aqui aparecendo na frente toda hora, mas olha só, temos aqui o idioma que eu quero que ele traduz, no caso, para o inglês, então ele vai pegar aqui todas as conversas, olha só, inclusive as minhas conversas e vai traduzir, vai manter o idioma original, mas ele vai traduzir aqui para o inglês, para o idioma que eu selecionei, e quando eu vou escrever, olha só, às vezes eu quero escrever já no idioma da pessoa, ou é porque eu estou com a caneta aqui, aí ficou esse textinho flutuante ali, mas dá para fazer também, tá? É que eu vou, eu vou simplificar melhor aqui com o dedo, por exemplo, eu já quero mandar para a pessoa, eu já quero mandar no idioma que a pessoa lá vai entender, então eu posso clicar aqui em, nesse íconezinho aqui, e eu vou inserir a mensagem, ao invés de eu inserir aqui em cima, eu insiro aqui embaixo, então eu posso colocar aqui, por exemplo, um olá, muito obrigado, pronto, ó, por exemplo, coloquei aqui, viu que ele já traduziu lá na conversa, ó, se como eu fosse enviar, então era só eu pá, clicar em enviar ali, ah, Jaziel, mas eu ouvi dizer que ele tem outros tons de fala, é verdade? É verdade, você consegue, por exemplo, colocar aqui, mudar, pera aí, rapaz, aqui, ó, estilo da escrita, aqui, a mágica de texto, tem o original, que foi o que eu escrevi, aí tem o modo mais profissional, ele vai, se você tiver numa conversa com alguém de uma empresa, alguma coisa, você fala nesse tom mais profissional, o modo mais casual, com a galera, o modo mídia, onde ele vai gerar uma hashtag ali, de acordo com o texto que você escreveu, com a mensagem que você escreveu, o modo mais educado, aí tem o modo com emojis, ele vai tentar ir adicionando emojis ali, dentro do contexto da conversa, não é o caso aqui, mas ele consegue, aí você pode ou copiar esse texto, essa opção, ou simplesmente inserir, quando você inserir, ele já vai aparecer ali na conversa, e aí só clicar em enviar, então, esse é um dos recursos, um teclado mais inteligente, eu sei, muita gente vai dizer, esse já existia, mas tem outros teclados que já fazem isso e tal, tudo bem, mas aqui nós temos, nós temos um sistema integrado ao sistema do aparelho, do celular, não é algo de terceiro que você teve que baixar, é algo que vai estar aqui, e o legal é que ele vai aprendendo ali com você, o seu jeito e tudo mais, e a tendência é, conforme você vai trocando de celular, isso vem para dentro da próxima geração, com a sua conta, com as suas informações e tudo mais, por isso que eu falo, tem muitos recursos, desse Galaxy AI, que eles fazem a maior propaganda, que já existe em outros aplicativos, só que não é integrado, não tem essa conversa com o sistema operacional, com a sua conta da Samsung, a Samsung Account, entre outras coisas, então faz diferença no final das contas, mas tem uma coisa que a Samsung não consegue fazer, a inteligência da Samsung não consegue fazer, pelo menos por enquanto, que é escutar o áudio e traduzir o áudio, por exemplo, o Benício aqui, o meu querido Benício, nós só conversamos através de áudio, e aí como é que faz, Gisele, para usar a inteligência ao seu favor, nesse caso, eu poderia, por exemplo, traduzir o que ele está falando, dessa maneira, é uma gambiarra, talvez até exista uma forma mais correta de fazer isso, mas eu não fiz, eu vou mostrar para vocês aqui a gambiarra, que eu fiz, espera ainda, aqui ó, gravador de som, como assim Gisele? Eu coloco para gravar, olha só, vou aqui no áudio e reproduzo, dá para deixar ele levar na assistência, porque aí, às vezes, não é tão caro, tá ligado? Para fazer... Então, eu reproduzo o áudio, o gravador vai entender, ele vai escutar, e obviamente, vai gravar o que o áudio está falando, em determinado idioma, não precisa ser em português, vou salvar o áudio, não é o caso, eu já fiz isso, vou salvar o áudio, é aquele mesmo áudio, como vocês podem ver, então Benício, na verdade, eu estou até com medo de... Tá vendo aí? A gente, eu estou falando aqui, por exemplo, sobre o portão lá da chacra, e aí, eu clico em, ó, transcrever, ele vai aparecer aqui, como já está transcrito, eu vou botar para transcrever novamente, seleciono o idioma, da pessoa lá, ele vai analisar o áudio, e vai transcrever, ele erra, né, algumas coisas, você vê que não é 100%, muito por conta, talvez, né, a inteligência artificial ainda não está preparada, para transcrever um áudio, do Gesiel, ele fala cheio de coisa, com sotaque, com gírias, e tudo mais, tem coisa que acaba não pegando ali, que ele entende meio troncho, mas, olha só, ele consegue entender basicamente tudo, se você falar de uma forma mais coesa, digamos assim, ele vai conseguir entender perfeitamente, aí ele criou aqui, como se fosse participante 1 e 2, mas não, era só o meu áudio, então, mais um erro, né, erro, é, um pouco de erro, porque assim, em uma conversa, onde tem vários participantes, isso aqui é sensacional, por exemplo, estou eu e estou o Danilo aqui, e se tivesse mais uma, duas pessoas ali, conversando aqui, uma reunião, uma conversa, e está gravando o áudio, eu coloco em transcrever, o que é que acontece? Ele vai entender a voz, aqui é a voz do participante 1, aqui é a voz do participante 2, ou vice-versa, participante 1, participante 2, 3, 4, e por aí vai, e ele vai separar, ele vai transcrever o áudio de cada um, a fala de cada um, ele vai entender isso, isso é sensacional, cara, a gente lá no evento, e vários jornalistas testando isso, fazendo entrevista, usando o gravador de voz do S24, e aí quando terminou de gravar a voz, colocou em transcrever, ele já selecionou ali, quem era o participante 1, 2, e você pode renomear, cada participante, botar o nome da pessoa específica e tal, e você tem o texto, a fala de cada uma dessas pessoas, isso é muito top, inclusive, ele consegue também, fazer um resumo, do que está acontecendo, é porque aqui foi um áudio pequeno, mas já pensou, se fosse um áudio gigantesco, um texto monstruoso, e aí eu digo, caramba, eu não tenho tempo de ler tudo isso, então você vem em resumo, ele vai fazer o que? Ele vai criar palavras-chave, o que é que está rolando nesse áudio? Ele entendeu que nós estamos falando de motores, e de conserto, o que é o resumo do áudio? Eu estou falando aqui, por exemplo, dúvidas sobre conserto de motores, está certo? Ele entendeu o contexto, aí tem aqui, medo dos motores não funcionarem mais, mesmo após assistência técnica, olha aí, ele pegou a questão, do que realmente eu estava falando no áudio, aí aqui outro ponto, às vezes é mais barato comprar um novo, do que consertar, isso também eu falei no áudio, aí aqui tem, não há mais conselhos a serem dados, essa frase final ele errou, porque em momento algum eu falei conselhos, eu falei conserto, e ele pegou alguma palavra, alguma vez que eu falei conserto, ele entendeu conselhos, então pode acontecer dele errar, mas assim, o nível de assertividade, desde que você esteja falando mais calmamente, palavras mais bem elaboradas, ele vai entender muito, mas muito bem, e só lembrando, que muitas dessas coisas que ele faz, não só aqui, em vários outros sistemas do Galaxy AI, ele funciona meio que offline, dentro do próprio celular, ele faz essas traduções e tudo mais, dentro do próprio celular, tem alguns recursos, que aí ele precisa da nuvem, ele precisa de internet, tem coisas mais complexas, que ele precisa subir aquela informação para a nuvem, para o servidor da Samsung, e trazer ela de volta com a resposta, com a solução do problema, digamos assim, mas bastante, bastante coisa do Galaxy AI, ele faz de maneira offline, e isso é muito importante, principalmente aqui, o intérprete, o intérprete é muito legal, cara, é basicamente o que existe, no Google Tradutor, se você baixar o aplicativo Google Tradutor, aí no seu celular, ele vai funcionar basicamente dessa maneira, inclusive você pode até baixar, os pacotes de idioma, para fazer de forma offline, você não é obrigado a usar o Google Tradutor, online, você baixa os pacotes de idioma, que você precisa, e ele vai funcionar, mesmo que você esteja sem internet, só que aqui, como mais uma vez eu repito, está integrado dentro do próprio sistema do celular, é todo o ecossistema, e faz diferença no final das contas, é tanto que eles usam muito da tecnologia, do próprio Google, é uma parceria também, vários desses serviços, é uma parceria da Samsung com o Google, um melhoramento, digamos assim, uma integração com o próprio sistema operacional, e aí você consegue aqui, por exemplo, trocar uma ideia, com uma pessoa que fala um outro idioma, e você que fala o seu idioma, tranquilamente, por exemplo, olha só, Oi, Carmichael, tudo bem com você? Olá, Michael, muito bem contigo. Aí aqui, já seria a deixa para ele falar, né? Aqui ou ali está. Ele vai ficar tentando fazer essa troca, ele entende, né, que você está falando, no seu idioma, que é você que está falando, aí depois ele dá a deixa, para outra pessoa lá já mandar a palavra, também mandar as frases, e aí já vai traduzindo, e meio que se torna uma conversa, um tanto quanto fluída, né? Pode acontecer um erro aqui, outra colar? Vai, vai acontecer provavelmente, mas dá para desenrolar, dá para, é um baita de um quebra galho. Outro recurso que a Samsung bateu muito na tecla, que no final das contas, talvez seja mais marketing do que qualquer outra coisa, é o tal do, disso aqui ó, segure para pesquisar, você segura aqui no home, e aí ele, ele abre essa tela, muito bonita por sinal, né, legal, maravilha, e aí você circula, o que é que você quer pesquisar, e ele vai trazer o resultado. E por que que eu digo que isso é mais marketing, do que qualquer outra coisa? É porque meio que a gente já tem essa função, no Google Lens, integrado em qualquer celular Android. Olha só, vou tirar um print aqui, espera ainda, vou tirar um print, pronto, tirei um print, vou aqui no Google Lens, olha só, clico no print, ele vai entender a imagem, e eu posso fazer isso daqui ó, colocar no elemento que eu quiser, e aí ele vai me trazer os resultados também. Claro, eu entendo perfeitamente, que a Samsung esteja fazendo um marketing absurdo em cima disso, porque óbvio, é muito mais prático, é muito mais legal, você fazer usando o recurso da própria Samsung, mesmo que a gente meio que tenha esse recurso, em qualquer outro smartphone. Mas olha que legal né, você tá aqui por exemplo, navegando né, no site e tal, ah Gesell, tô ali rapaz, só de boa, e esse carro aqui? Mas deixa eu pesquisar, não é o caso, tem um nome aqui e tal, mas às vezes é um anúncio, alguma coisa que aparece, que não tem exatamente aquele, o nome do produto, da coisa que você esteja vendo. então você faz, segura aqui, marca o que você quer, e ele vai meio que trazer aqui ó, os resultados semelhantes. É muito mais legal, então sim, no final das contas, acho que a Samsung tá certa, em bater bastante nessa tecla, porque é muito interessante. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre elas. As câmeras desse aparelho, sim pessoal, gerou polêmica, porque ele perdeu a câmera de 10 vezes de zoom, eita pega rapaz, teve gente que ficou brabo demais, mas olha só, temos aqui um conjunto de câmeras, o restante é basicamente a mesma coisa, temos a câmera ultra wide, essa câmera mais aberta, com 12 megapixels de resolução, temos a câmera de 1x, é a câmera principal, de 200 megapixels de resolução, a mesma câmera do ano passado, temos a câmera de 3x, essa daqui no caso, tem 10 megapixels de resolução, e agora, olha só, no modelo anterior, não tinha a câmera de 5x, ele saia do 3, e já ia direto, para o 10x, e no caso, o 10x, tinha 10 megapixels de resolução, agora, não temos mais o 10x lá, não é uma câmera específica para isso, nós temos a câmera de 5x, e essa câmera, tem, 50 megapixels, de resolução, então, a Samsung, resolveu trocar, a câmera de 10x, com 10 megapixels de resolução, por uma câmera de 5x, com 50 megapixels de resolução, um sensor de maior qualidade, segundo a Samsung, essa troca fez muito sentido, porque agora, nós não temos mais um gap, uma distância muito grande, da câmera de 3x, para a câmera de 10x, existe uma, é uma distância muito grande, vamos ser sinceros, agora, nós temos a câmera de 3x, e já temos a câmera de 5x, com uma qualidade muito superior, a câmera de 10x, anteriormente, só que aí, quando a gente estica, para o 10x, a gente vai para um zoom, híbrido, não é mais aquele zoom, aquela, aquela troca de câmera, que tinha anteriormente, então, meio que ficou, elas por elas, é um zoom, meio que digital, no 10x, mas com maior qualidade, por conta da câmera, de 50 megapixels de resolução, é confuso, falar sobre isso, resumindo aqui, o conjunto da ópera, nós conseguiremos, tirar fotos, com 10x, 20x, 30x, 100x, igualmente, tinha anteriormente, a diferença, é que não existe mais, essa câmera de 10x, física, ela não está aqui dentro, só que no final das contas, no frigir dos ovos, vários testes que eu fiz, reviews que eu assisti, pessoas, falando sobre isso, a qualidade, se manteve, a qualidade do zoom, se manteve, muito parecido, com o que era antes, e no caso, temos uma câmera, superior, consequentemente, temos mais luz, entrando aqui, em situações noturnas, por exemplo, faz diferença isso, temos um colorido melhor, e tal, por conta, obviamente, da aprimoração, de software, que a Samsung, vem fazendo, nos seus dispositivos, e quanto a câmera frontal, Gesiel, ela continua, com 12 megapixels, de resolução, com alto foco, então se você tira foto, bem de pertinho assim, você vai ficar bem focado, se você tira foto de longe, vai ficar focado também, é a mesma câmera, do ano passado, e é uma câmera, muito, mas muito top, muito boa, por sinal, gravação de vídeo, temos aqui a possibilidade, de gravar em 8K, tanto na câmera de 1X, quanto na câmera de 5X, uma coisa legal, que essa câmera de 5X, tem, é isso, a possibilidade, de você gravar, em 8K, eu confesso para vocês, que não ligo muito não, para esse negócio de 8K, eu prefiro um 4K 60fps, e sim, você consegue gravar em 4K 60fps, em todas as câmeras, ó, vou gravar aqui, estou gravando em 4K 60, ultra wide, principal, 3X, 5X, você nota, que realmente, ela muda, cara, e olha o desfoque, lá atrás, ó, é muito lindo, né, o modo desfoque, natural, não é o modo desfoque, na verdade, é o desfoque natural, da lente, da câmera zoom, você pode ir para 10x de zoom, e até para 20x, lembrando que 20x, ele, 10x e 20x, ele vai perder um pouco de qualidade, porque é um zoom digital, mas até 10x, fica sensacional a qualidade, ó, vou voltar para ultra wide, isso é muito legal, inclusive, você pode, ó, mudar, para a câmera frontal, em 4K 60fps, durante a gravação, sem precisar parar de gravar, cara, eita, Samsung, vem arretada, essa possibilidade, de mudar para a câmera frontal, eita, galera que ama os iPhone, paga pau, porque faz falta, viu, isso faz falta, às vezes você está, quer se gravar, e aí quer mostrar alguma coisa lá atrás, aí você tem que parar de gravar, botar, mudar para a câmera traseira, para aí começar a gravar de novo, e aqui não, é num clique, você já tem a possibilidade de mudar, entre todas, alternar entre todas as câmeras, inclusive, agora eu estou mostrando para vocês, algumas fotos que eu tirei com ele, com todas as suas câmeras, e claro, eu sempre deixo o link na descrição, do vídeo aqui, para vocês, que querem ver mais sobre a qualidade, quer ver a nitidez e tudo mais, porque querendo ou não, aqui no vídeo, as fotos tendem a perder um pouco da qualidade, você não tem a liberdade de aplicar zoom, e olhar todos os mínimos detalhes, e eu duvido vocês acertarem, aonde essas fotos foram tiradas, quem me acompanha lá no Instagram, está ligado já, tenho certeza, eu tenho certeza que, a galera que me acompanha no Instagram, sabe onde essas fotos foram tiradas, e quem não me acompanha, faça o seguinte, tem o link na descrição, então vai lá no Instagram, pesquisa lá, Gesiel Taveira, já vai vir o meu perfil, e já me acompanha lá, para ficar sabendo, antes de eu postar, aqui no YouTube, a gente já posta um monte de novidade lá, antes de postar aqui, porque querendo ou não, aqui é mais trabalhoso, a gente quer fazer um vídeo mais elaborado, e lá vocês, vêem um pouco dos bastidores. Agora nós vamos ver, como essas câmeras se comportam, quando o assunto é o que? Gravação de vídeo, Estou começando aqui, pela câmera frontal, em 4K, 60fps, tanto na frontal, como em todas as outras traseiras, eu vou usar essa mesma resolução, e eu vou ficar trocando aqui delas, tá? Eu vou, peraí, eu vou pegar, um elemento longe, algo que esteja longe, aqueles bichos acolam, vamos lá, vou mudar, em tempo real aqui, durante a gravação, não preciso parar de gravar, para mudar entre todas as câmeras, vou clicar aqui, e ele vai mudar, pronto, já mudei aqui, para a câmera principal, mas eu vou colocar na ultra, uai, já mais aberta, pronto, coloquei na câmera mais aberta, e vamos lá, naqueles pássaros, olha lá, vamos dando zoom aqui, vou aproximando, aproximando, principal, vamos aproximando mais um pouquinho, câmera de 3x, agora vamos, mais um pouquinho, para a câmera de 5, agora está em 6.2x, e vamos ver até onde ele chega, gravação de vídeo, 10x, 11x, 12x, 15x, 16x, ele vai até 20x de zoom, é o máximo que dá para aplicar de zoom, durante a gravação de vídeo, ó, 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 eita, lá vai levantar, ó, rapaz, quase não consegue, e olha a distância que eu estou, quando a gente vem para ultrawide, olha a diferença que dá, gente, muito, muito legal, a possibilidade que a gente tem aqui, de dar bastante zoom, e tem uns bichos ali, que eu vou tentar aproximar, vamos lá, vamos, vamos, peraí, ainda, deixa eu ver se eu consigo filmar, 20x de zoom, ó, eu não sei se, eu não sei se é um bicho mesmo, ou é um, eu tenho, eu tenho a sensação de que aquilo ali, ó, 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 o que a gente achou aquilo ali, ó, uma lontra, uma foca, um, 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 um leão marinho, eu não sei o que é aquilo, olha lá, eles brincando lá, ó, tá vendo? Ah, rapaz, consegui filmar vocês, seus filhos de uma égua, vou voltar agora para ultrawide, ó, pronto, olha a distância que eu estou, legal, né, e a estabilização, ó, estou caminhando aqui, na ultrawide, é perfeita, 1x, olha aí o Dudu tirando foto do Barba, 3x, 5x, ó, estou caminhando aqui, aí a estabilização já fica um pouco prejudicada, 10x, aí realmente você tem que ficar paradinho, para filmar em 10x, tem que ficar paradinho, aí ó, ultrawide. e aí, o, o, Se inscreva no canal É pessoal, de fato dá trabalho pra gente criticar um aparelho desse Porque o fim de uma égua tem de tudo, meu irmão Lógico, vai ter gente que vai dizer Poxa, Gisele, eu gostava muito mais da tela curva, meu irmão Eu achava muito mais premium Eu também Poxa, Gisele, eu preferia a câmera de 10x Mesmo essa de 5x aí, tendo mais resolução e tudo mais Tudo bem, eu entendo Então, se procurar, acha o que criticar Mas no final das contas, a pessoa que comprar um aparelho desse aqui Vai ter ali um dos melhores smartphones do mundo E o mais completo no aspecto geral Quando você pega todos os pontos ali O bicho é completo demais, rapaz Essa canetinha aqui pra muita gente Pra mim, por exemplo, não faz tanta diferença Pra você, talvez também não faça Mas vai ter muita gente que vai comprar Que compra a linha S Ultra da Samsung por conta disso daqui Porque é sensacional já ter aqui, ó Ela integrada dentro do aparelho IP68, modo DeX, completão Pode usar com fio, pode usar sem fio Você transforma ele em um computador Como já era usado nos modelos anteriores, né? É um aparelho sensacional É difícil a gente ficar procurando aqui Defeito, né? Procurar pelo em ovo É mais uma questão de gosto Às vezes você... Quem pode comprar Quem tem um poder aquisitivo legal E pode comprar os melhores Dos melhores smartphones Às vezes não escolhe um desse aqui, por exemplo Por questão de escolha Por questão de gosto Mas que, sem dúvida É um aparelho muito Mas muito arretado E que eu, particularmente Acho sensacional E você, gosta também? Ou não? Coloca nos comentários aí Que eu quero saber Eu dou minha opinião aqui Mas eu gosto de saber a opinião de vocês também, tá? E só lembrando Que eu vou deixar o link na descrição Caso você se interesse E queira comprar com segurança Na internet Valeu, gente Um forte abraço pra vocês Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E tchau!